A Fundação de São Paulo da Diocese de Dili, junto com a Organização Raibea de Timor-Leste e a União Europeia distribuíram os bens da primeira necessidade às vítimas de desastres naturais. Mais de 100 vítimas de desastres naturais no sul-cudare receberam apoio de bens e necessidades básicas apoiadas pelas desastres de Dili e parceiros. Segundo o pacote de distribuição de apoio à emergência, cada vítima recebe uma saca de arroz, 5 litros de óleos, sal, sardinas, sabonete, pasta de dentes, escova, desinventantes e máscaras. O cefido sul-cudare disse que a distribuição de pacotes de emergência baseasse aos dados recolhidos pela equipa de gestão risco na aldeia Baulo, Fatunaba, Sucalau, Kuala e Unsegundo. Relacionada com o apoio, as vítimas de desastres naturais em Dari agradecem ao apoio doado pela Fundação de São Paulo, Raibea e União Europeia. Durante a distribuição dos apoios, a equipa da Diocese de Dili pede aos beneficiários que compram as regras sanitárias estabelecidas pela OMS e o EMS. Pede, no entanto, que compram o distanciamento físico, usar máscara e lavagem das mãos para evitar o contágio da Covid-19 no país. Roni Silva, Miguel da Costa, na reportagem.